A aposentadoria é com um período especial. Se aposente mais cedo, tenha um valor de benefício melhor e ainda continue trabalhando, se você quiser, é claro. Eu sou Márcio Pereira, este é o canal Aposentado de Fato, e se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez nesse vídeo, por gentileza aproveita a oportunidade, já se inscreve aí no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado, e com fundamentação legal para você, toda semana. Temos aqui também a assessoria de uma advogada especialista em direito prevenciário, que nos ajuda na confecção, na produção dos conteúdos gratuitos, e também temos o atendimento online, um serviço de advogado online. Se você precisar de um atendimento com um profissional, com uma profissional especialista em direito prevenciário, por gentileza, entre em contato conosco, que será um prazer atendê-lo. Bora então para o conteúdo? Eu quero conversar com você hoje sobre essa questão da aposentadoria especial, mas não da aposentadoria especial puramente dita, e sim de período especial, então é preciso fazer uma divisão muito importante entre essas duas coisas. Não confunda a aposentadoria especial com períodos especiais que você pode levar para outro regime de aposentadoria que não é aposentadoria especial. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje, a aposentadoria especial, antes da reforma, agora sim eu estou falando especificamente da aposentadoria especial. A aposentadoria 100% especial, antes da reforma, ela era, vamos dizer assim, uma das melhores modalidades de aposentadoria que existia. Pela questão do cálculo do valor benefício, do tempo de contribuição que você precisava comprovar, e também da não exigência da idade mínima. Isso porque a aposentadoria especial, ela é um direito de todo trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde, e também agentes periculosos que podem prejudicar a sua saúde e até a sua própria vida, colocando em risco a própria vida. Então, todo trabalhador que trabalha em contato, que trabalha nessas atividades que contenham algum agente nocivo à saúde, reconhecido por lei e com limites de tolerância acima daqueles permitidos por lei, têm direito à aposentadoria especial. Então, antes da reforma, eu vou falar aqui da mais comum, que é o risco baixo, que é a maioria das pessoas que se enquadram nessa modalidade de aposentadoria, você precisava comprovar 25 anos de trabalho, trabalhando exposto a agentes nocivos ou agentes periculosos, e entrava com o pedido de aposentadoria especial, se aposentava, não importando a idade e com o valor de benefício, que era calculado da seguinte forma, 80% das maiores contribuições desde julho de 1994 até a data de entrada da sua aposentadoria, ou seja, descartava já os 20% menores salários de contribuição, e dessa média você receberia 100%, não tinha o chamado fator previdenciário que era aplicado aí na aposentadoria por tempo de contribuição, que totalmente diferente da aposentadoria especial. Veio a reforma da Previdência, acabou com a aposentadoria especial, no sentido, vamos dizer assim, dela ser uma aposentadoria que preservava a saúde do trabalhador, e que recompensava a saúde do trabalhador por um valor de benefício melhor. Porque, a partir da reforma da Previdência, para aqueles trabalhadores que começaram a contribuir, a partir de 13 de novembro de 2019, a aposentadoria especial, ela exige, passou a exigir uma idade mínima de 60 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, e o requisito mínimo aí de 25 anos. Então, você tem que ter os 25 anos, você homem, você mulher, mas se você não tiver 60 de idade, você não vai conseguir se aposentar na especial. Isso porque a lei, agora, ela exige, sim, uma idade mínima para ambos os sexos, o que não tinha antes. Outra grande mudança foi no cálculo do valor do benefício, que, a partir da reforma da Previdência, não é mais como era antes, 80% das maiores contribuições e 100% da média. Agora, ela é 60% da média. E mais um detalhe, não tira mais aqueles 20% de contribuições menores, e sim todas as contribuições, desde julho de 1994, até a data de entrada do seu requerimento. E aí, aplica um coeficiente de 60%, e a cada ano de contribuição, após 15 anos para as mulheres, elas ganham 2%. E para o homem, após 20 anos de contribuição, ele ganha 2%. Então, um exemplo claro para ficar aqui. Por exemplo, uma mulher que completou 25 anos, e digamos que ela tenha 60, no caso da aposentadoria, pós-reforma da Previdência. Então, ela tem aí 15, 25, para 15, ela tem 10 anos. Há mais dos 15 anos para o cálculo da aposentadoria. Nesse caso, 10 vezes 2, 20, 60 mais 20, 80%. O valor do benefício dela será 80% da média. Mesmo trabalhando mais tempo, ela não vai conseguir chegar aos 100%. Vai ter que trabalhar mais para chegar aos 100%. Então, o valor do benefício ficou bastante prejudicado também. Só que, nesse meio termo, existe aí uma regra de transição, apenas uma regra de transição, para a aposentadoria especial, que é a soma de pontos de 86 pontos, somando idade, mais tempo de contribuição. Mas, necessariamente, precisa ter os 25 anos. Primeiro, comprova os 25 anos, soma 25, mais a sua idade, tem que dar 86. Então, basicamente, se você tiver só os 25 anos, você tem que ter 61 anos de idade para você atingir, chegar na regra de transição. Você que estava trabalhando e entrou nessa... Foi pego no meio do caminho aí pela reforma da Previdência. Mas, eu disse que é possível, sim, através do período especial, e não da especial 100%, você se aposentar mais cedo, ganhar mais e ainda continuar trabalhando. Por quê? Porque, se você se aposentar puramente na especial, seja na regra de transição de 86 pontos, seja depois da reforma da Previdência, para quem começou a trabalhar e vai se aposentar lá na frente, você se aposentou como aposentadoria especial, na modalidade 100% especial, você não pode continuar trabalhando. Em função do tema julgado aí, tema 709, que proíbe o trabalhador, vamos dizer assim, não que proíbe, mas que não deixa o trabalhador, não permite que o trabalhador continue na mesma atividade, ou em outra, qualquer outra atividade que contém agentes nocivos da saúde, que seja considerada uma atividade especial, continuar trabalhando e recebendo aposentadoria 100% especial. Daí que entra a grande vantagem de você saber disso e tomar a melhor decisão, caso você queira ter principalmente um valor de benefício um pouquinho melhor, e também ter aí a possibilidade de continuar trabalhando. Porque, veja bem, eu quero falar agora da conversão de tempo especial em comum, que é o período especial que você utiliza ele, mas você converte ele para se aposentar em uma outra modalidade de aposentadoria. Por exemplo, aposentadoria por pontos, aposentadoria da regra de transição vai ir por pontos, que hoje está em 99 pontos para o homem, 89 pontos para a mulher. Você que, por exemplo, que completou agora em 2022, ou que vai completar em 2023, 25 anos de trabalho em atividade considerada especial, você tem essa maravilha de opção de converter o período especial anterior à reforma da Previdência, isso precisa ficar bem claro também, tem que ser o período anterior à reforma da Previdência. Você converte ele em especial, digamos que você tenha, se você completou agora em 2022, você tinha 22 anos lá, quando entrou a reforma da Previdência, mais ou menos 22 anos. Isso representa para o homem 40% de aumento, e para a mulher 20% de aumento no tempo de contribuição. Então, um homem, por exemplo, com 22 anos, mais 40%, ele vai ter aí quase nove anos a mais de contribuição. Ou seja, oito anos e oito meses de contribuição. Isso, vamos arredondar para nove anos. Digamos que você tenha ali 22 anos e meio ali de contribuição que você tinha antes da reforma, isso vai dar aí basicamente nove anos a mais. Então, 22 mais nove, e vamos arredondar também para 22, você pedindo para fazer essa conversão, você vai chegar aí em 33 anos de contribuição. Só fazendo essa conversão. Mais o tempo que passar, mais três anos, você chega aí a 35 anos de contribuição. Somando com a tua idade, você, lá na frente, vai conseguir chegar na regra de transição por pontos da aposentadoria por tempo de contribuição. Por que aumenta um pouquinho o valor do seu benefício? Porque, para o homem, a cada 20 anos de contribuição, você recebe 2% a mais. Então, veja bem, quanto mais tempo de contribuição você tiver, já que você converteu e aumentou, vai aumentar o valor do seu benefício. E aí, como você converteu e conseguiu chegar ali próximo da pontuação, daqui a pouco você chega na pontuação exigida e consegue se aposentar mais cedo do que aqueles profissionais que não têm nenhum período especial para converter. Você se aposenta antes deles. Você está entendendo? E aí, uma outra grande vantagem, se é o seu caso, se você quiser, é a possibilidade de continuar trabalhando. Aqui vai uma dica importante só para a gente refletir. Veja bem, aposentadoria especial, pura 100%, como eu disse, que era antes da reforma da Previdência, e se porventura alguém tem ainda direito adquirido, tem que aproveitar, porque ela era boa, mas tem a questão de não continuar trabalhando. Então, o que acontece? Hoje, depois da reforma, eles retiravam, vamos dizer assim, o sentido da aposentadoria especial, que é retirar o trabalhador da atividade nociva à saúde mais cedo para ele preservar a saúde. E também a questão compensatória, que era pagar um pouco mais, não tendo fator previdenciário, e pagando 100% da média, justamente por esse tempo que ele passou trabalhando, uma atividade periculosa, uma atividade insalubre, insalubre, que prejudica a saúde dele. O trabalhador perdeu isso com a reforma da Previdência. E, para piorar, ele tem que se aposentar, e aí, sair da atividade, ele é obrigado a sair da atividade, ganhando bem menos. Não faz sentido muito isso daí, através do tema 709. Então, já que você tem que trabalhar mais tempo, você tem que ter o direito de continuar trabalhando, se você quiser. não ser obrigado a sair. Por isso que eu digo, se você quiser continuar trabalhando, o caso, por exemplo, do vigilante, nosso guerreiro vigilante, que está numa luta grande aí, em relação ao tema 1209, que está tramitando aí no STF. O vigilante, ele pode continuar trabalhando, caso ele converta o tempo especial anterior à reforma, na mesma atividade. Ah, não, mas eu se aposentei, por exemplo, numa instituição que eu não posso continuar trabalhando, e eles vão me demitir. Mas, como vigilante, você pode trabalhar em qualquer outro lugar. E, se você se aposentar puramente na especial, você não pode trabalhar em nenhum outro lugar. Você entendeu? Você, mecânico, industrial, você que trabalha na indústria, se a tua empresa, ah, não, se aposentou, então sai. Mas você pode arrumar outro emprego em qualquer outra indústria, como mecânico, ou como, enfim, qualquer outra função que você desenvolve na indústria. O trabalhador da saúde pode continuar trabalhando se ele fizer a conversão do período especial, e não se aposentar puramente na especial. Isso precisa ficar bem claro. O freitista de posto, enfim, todas as profissões que você utilize um período especial, que dão direito à aposentadoria especial, mas que você não se aposente 100% especial, apenas converta aquele tempo anterior à reforma da Previdência e se aposente na aposentadoria por tempo de contribuição, não é obrigado a parar de trabalhar. É a sair da atividade. Você pode continuar naquela mesma atividade ou na mesma função em outra empresa, na mesma atividade em outra empresa que você quiser. Então, isso precisa ser muito refletido, muito analisado, na hora de você pedir a sua aposentadoria especial. Será que, hoje em dia, ela vale a pena a 100%? Ou você pode converter um período lá atrás para aumentar o tempo de contribuição e se aposentar em outra modalidade, regras de transições aí, na aposentadoria por tempo de contribuição? Esse é um recado. Eu digo sempre, e gosto de reforçar aqui, busque ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário antes de você tomar a sua decisão de aposentadoria. Vale a pena você contratar ele, porque aí ele vai estar por dentro da legislação e mostrar para você qual é o melhor cenário para se aposentar. Essa é uma informação valiosa. Eu quero que você compartilhe com mais pessoas que você conheça, colegas de trabalho, familiares, enfim, pessoas que esse conteúdo também possa estar ajudando. Meu, muito obrigado se você ficou comigo até aqui nesse vídeo. Forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.